Sabemos que Deus cria o tempo todo. Seria possível se o espírito que não evoluiu quando desencarnar seja descartado, desligado, ao invés de ter a oportunidade de reencarnar? Segundo a doutrina espírita, essa possibilidade não existe. Nós podemos ser quase que impermeáveis ao progresso, mas o espírito tem a necessidade da luz. Nós temos a necessidade do amor. E o amor é que abre as portas da felicidade para o espírito. Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho necessidade de amar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tenho necessidade. Vai viver sem amar durante um tempo, mas depois vai dar um vazio danado e a pessoa vai procurar alguém para poder completar o seu afeto. Então, a nossa condição de nos percebermos como sendo pessoas que não vamos evoluir, ela tem um prazo. Chega uma certa hora que o espírito não suporta mais a sua própria imperfeição, ele entra em crise e a evolução naturalmente acontece. E existe um princípio. Ninguém, mas ninguém, ninguém conseguirá ser espírito resolvido, feliz, se não amar. Está na lei. É só o amor que abre as portas para a felicidade. Então, o espírito vai procurar a felicidade e ele vai ter que atravessar a porta do amor para viver isso. Então, a condição de alguém ser absolutamente impermeável e, portanto, ser descartado, não existe. A espiritualidade inverte séculos, milênios, se for preciso. Porque sabe que mais cedo ou mais tarde, a flor vai desabrochar.